Estou aqui junto à igreja de Santo André, na cidade de Ribeira Grão, desculpa, onde vai passar aqui o cortejo dos reis que já vêm chegando aí em cima, vamos mostrar aqui a igreja a vocês, esse é o primeiro de 2023, não sei lá que isso seja bem, cabe um sinal que os outros tomavam sabores. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, vou continuar a dizer aqui há alguma coisa, estamos aqui a transmitir direto o cortejo dos reis, aqui é a cidade de Ribeira Grão, o início aqui, já inicio lá em cima, mas vou passar aqui o pé da igreja de Santo André. E aí E aí E aí E aí Boa tarde para quem entrou agora aí, estamos aqui na cidade de Ribeira Grão, junto à igreja de Santo André, onde está para passar aqui o cortejo dos reis. E aí 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 A gente vai agir. Os dias da... os anos, os dias do que... Mas não é que nem mais... Eu quero ver, gente, ali... Mas não temos mais, não temos mais. Eu não sei se não, eu sou que não é que nem a fãs. Depois de fazer uma parte de chique. É que você precisa de um pouco de churro. Não é um garante, mas então, você não vai ver. Você não vai ver se lheu. Não vai, não vai. Não vai ver se lheu. Não vai ver se lheu. Não vai ver se lheu. Não, 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 não. Estão aqui com o dono? Estão aqui com a família. Estão aqui com o dono? Estão aqui com o dono. Estão aqui com a família de estrangeiro. Está tudo ok? O que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL